Fala, impressionadores! Aqui é a Camila, instrutora de PowerPoint no canal da Hashtag Treinamentos. Hoje vai ser um vídeo diferente do comum. Esse vídeo é pra você que nunca nem abriu o PowerPoint ou já abriu e não é tão familiarizado com a ferramenta assim. Então a gente vai sair totalmente do zero, do zero absoluto mesmo nessa aula. Então é do zero absoluto em poucos minutos que você vai aprender a como utilizar essa ferramenta, que é um sucesso pra você montar apresentações. E aí, antes da aula começar, só quero pedir uma coisinha. Deixa seu like aqui no vídeo se você gosta de receber esse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal da Hashtag Treinamentos, se inscreve porque aqui tem vídeo gratuito todos os dias. E aí, vamos começar a aula? Então galera, tô aqui dentro da nossa plataforma, do nosso software, que é o Microsoft PowerPoint. E ele é um software incrível que você consegue fazer não só as apresentações que eu mencionei no início da aula, como a gente consegue criar dashboards, a gente consegue criar artes pro digital, artes que a gente possa imprimir. E você consegue criar convite, thumbnail, vídeo e uma infinidade de coisas, vinheta, coisas para o YouTube também. Então dá pra fazer diversas coisas e com certeza se você acessar o canal, você vai encontrar outras aulas minhas na qual eu ensino você fazer essas coisas inéditas com esse programa. Mas no vídeo de hoje a gente vai aprender o que é mais importante. Quais são as ferramentas que tem aqui dentro, onde eu clico, o que dá pra fazer, onde tá cada coisa. Então a gente vai agora bem passo a passo. E a primeira aba que a gente vai ver é essa aba de arquivo. Pra vocês entenderem um pouco nessa aba de arquivo, a primeira parte que você vê, esse novo aqui em cima, são modelos de apresentação. Esses modelos, eles são totalmente editáveis, eles já vêm disponíveis dentro do programa. E você pode começar por eles, ou você pode ter a liberdade de criar algo do zero mesmo, igual eu ensino aqui no canal. Depois que a gente passa dessa aba de novo, a gente tem aqui embaixo essa parte de recente, onde ficam todos os arquivos que você editou recentemente. E em fixo é onde você coloca os arquivos que você quer fixar aqui. Quando você clicar nesse pinzinho, ele vai pra uma outra aba, que é esse aqui. Tá vendo? Além dessa parte aqui, a gente tem toda essa barra lateral, que ela tem uma infinidade de coisas pra gente fazer. Em novo, a gente cria uma nova apresentação, como o nome já diz. Abrir, a gente abre algum projeto que a gente já tenha começado a fazer e ele tá salvo no nosso computador. Informações, você consegue informações aqui sobre propriedade do arquivo, slide e tudo mais. Em salvar, é um botão onde a gente salva a nossa apresentação. Em salvar como, ele é bem parecido com salvar, só que ele te permite outras situações. Como, por exemplo, você seleciona a pasta que você quer, você busca o tipo de arquivo também. Então, você pode modificar esse arquivo pra PDF, XP, SSI e tudo mais aqui. Pra imagem, né? PNG, JPEG, TIFF e outra infinidade de arquivos. Você consegue modificar aqui no canto também em salvar como. Você consegue selecionar as páginas, mudar o nome do arquivo, adicionar o autor, colocar marcas e tudo mais. Em histórico aqui, a gente consegue encontrar o histórico do que a gente já fez, imprimir. Bem óbvio, a gente consegue mandar direto pra impressora pra imprimir o arquivo. Então, por isso que eu te falei que você consegue fazer peças gráficas pra impressão também. Você consegue aqui, né, configurar cor, tamanho. Você vai imprimir um slide só, você vai imprimir tudo e como vai funcionar. Aqui em compartilhar, a gente consegue compartilhar na nuvem por e-mail e apresentar online. Então, é uma forma muito legal, principalmente se você vai trabalhar em uma corporação na qual você precisa compartilhar seu conteúdo. E exportar, ele é uma forma aqui bem parecida do salvar como, né? Ele te dá a opção de criar vídeo, te dá uma opção de transformar a sua apresentação e gravá-la em um CD. Você consegue criar folhetos, cortes, consegue mudar pra PDF e muito mais. Fechar, como o nome já disse, a gente só fecha aqui o programa. Vamos lá pra página inicial. Vou fechar aqui com a setinha pro canto, tá vendo? Sempre que eu quiser, eu clico aqui, setinha, fecho essa barra lateral e volto pra minha página que já tava aberta. Aqui na página embreco, a gente tem essa primeira parte que é a página inicial. É onde tudo começa, é onde tudo se transforma. Nessa página inicial, a gente tem aqui a opção de a gente fazer as colagens, né? Que é o Ctrl-C, Ctrl-V, se tem como fazer por aqui também. A gente tem algumas ferramentas aqui que a gente vai falando ao longo, né? Da forma que a gente for mexendo aqui no PowerPoint. Mas, basicamente, aqui você tem a opção de gerar um novo slide. Esse novo slide, ele pode ter essa pré-configuração do PowerPoint, tudo bem? Que você pode escolher. Você vai ser com imagem, conteúdo, você vai ser com título, subtítulo, você vai dividir em duas partes. Vou clicar aqui numa pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, ele já separa pra mim meu slide em dois. Aqui eu separo em duas partes também, pra eu digitar o texto, pra inserir elementos. Mas, saiba que tudo aqui é 100% personalizável, então eu vou deletar essa parte e vou te mostrar. Isso aqui nada mais são do que a estrutura de slides que a gente pode configurar e como também podemos usar padrão. A que tá aparecendo aqui são temas do Office, então elas são padrão. Mas, existe uma coisa chamada slide mestre. E slide mestre é uma pré-configuração que você pode fazer dessas páginas. Inclusive, eu tenho uma aula mais aprofundada sobre esse tema aqui no canal. Você pode buscar também sobre essa aula, que eu explico tim-tim por tim-tim como você vai fazer. Mas, hoje, o objetivo é te ensinar pra que serve cada botão. E ainda nessa parte, a gente consegue duplicar, né? Se a gente tiver um slide selecionado, a gente consegue ver a estrutura dos tópicos e reutilizar um slide. Aqui foi como a gente falou, bem parecido com a aba do novo slide, a gente tem os layouts. A gente tem como redefinir, né? Voltou pro anterior. Vou apertar aqui o ctrl-z. E a gente tem como adicionar uma sessão. Eu posso criar uma nova sessão aqui, tipo imagem. Renomear. Aí vai ser fácil de vincular e eu consigo depois jogar tudo pra essa nova sessão. Vou zerar aqui o nosso slide, né? Pra gente continuar. Aqui nessa aba, esse cantinho, o que é? São as configurações de texto. Vou aqui criar com esse azinho um texto pra vocês verem as configurações. Escreva o texto aqui pra gente ver. Aqui a gente consegue modificar na fonte, tá vendo? A fonte é o estilo, né? É o estilo de letra, por assim dizer, do que a gente vai utilizar. É a tipografia. Aqui dá pra você mexer no tamanho, aumentar, diminuir. Você também consegue mexer pelo número, né? Que tem aqui no canto. Aqui, se você copiar um texto da internet... Deixa eu pegar um texto aqui. Não, não, não. Pegar um texto aqui, tá vendo? Ele já tem uma fonte, tem cor, tem tudo. Peguei um texto aleatório. Vou jogar aqui dentro. Joguei aqui dentro. Tá vendo que ele não tá na mesma cor, nem com as mesmas configurações? Seleciono esse texto todo, e aí eu apago. E aí ele vai pra configuração original, né? Do PowerPoint. E aí você consegue modificar todo ele, por exemplo, aqui por cima. Escolhendo a fonte. Posso escolher o tamanho. Posso selecionar aqui, ó. Modificar a cor. Eu posso sublinhar, tirar o sublinhado. Deixar ele em itálico, que é esse deitadinho. Deixar em negrito. Aqui a gente consegue botar o espaçamento entre as letras, tá vendo? Desde o mais espaçado até o mais justo. Isso serve pra quando você quer modificar, né? E fazer algo super diferente na sua apresentação. Você consegue aqui também mudar a letra toda pra maiúscula, toda pra minúscula. Colocar tudo em primeira... A primeira maiúscula e o resto em minúsculo. É uma coisa que normalmente a gente apaga o que a gente tá escrevendo. Digamos que eu quisesse pegar esse título e deixar ele todo maiúsculo. A gente apaga e escreve de novo, né? Mas você pode fazer isso por aqui e torna muito mais ágil a sua apresentação. Aqui foi um exemplo, o texto é hipotético, só pra vocês verem também. A gente vai falar sobre esse outro painel aqui do lado. O primeiro é o painel que a gente consegue colocar tópicos. Aqui a gente consegue selecionar os pontinhos, setinhas e tudo mais. Que são marcadores. Você pode também usar outros tipos de marcadores. Se você abrir aqui, você consegue ver os marcadores numerados. Mas eles também se encontram aqui do lado, nessa setinha, tá vendo? A gente consegue criar os tópicos. Além desses tópicos, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com o tamanho da caixa de texto, tá vendo? E de acordo com o tamanho da caixa de texto, você vai ver que você vai poder fazer um alinhamento. Esse alinhamento aqui, você faz por essas opções. Então, o alinhamento à direita, o alinhamento à esquerda, centralizado. É onde vai ficar a posição do texto. E justificado. Justificado nada mais é do que todo o texto encostar e terminar na mesma ponta. Normalmente, quando você fala sobre regra de ABNT, que são aquelas regrinhas lá que a gente usa na hora de escrever um artigo científico, eles pedem esse alinhamento. Então, agora você já sabe fazer ele aqui dentro do PowerPoint. Outras opções aqui que você tem é a dessa setinha. Ela nada mais é do que você colocar o espaçamento para o lado e voltar o espaçamento. E aí, o espaçamento, você vê que aqui em cima tem essa régua e ele aparece em quantos centímetros está. Se você não quiser fazer por esse botãozinho, depois que você clicou, ele tem essas caixinhas aqui, tá vendo? Você consegue modificar. E, novamente, quando a gente fala sobre regra ABNT, né? De monografia e tudo mais, ela exige, por exemplo, que você deixe em dois o espaçamento. E aí, você já consegue configurar isso, tá vendo? Agora, mais uma opção que a gente tem aqui é esse botãozinho. Ele vai dar o espaçamento até todo mundo ficar lá na ponta. Só que nesse daqui ele não fica tão legal. Então, sempre use justificado se você quiser que termine tudo no mesmo espaço. Aqui a gente tem como dividir também duas colunas de texto. É legal para quando você está preparando algo como uma revista, por exemplo, como um livro. Dá para a gente separar, tá vendo? Todo o conteúdo. Ou até mesmo na sua apresentação. Já esse botãozinho aqui de cima, ele é o espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas, por exemplo, na ABNT, é de 1.5. Então, você consegue utilizar essas configurações desde o maior espaçamento ao mais apertado. E também personalizar em opções de espaçamento. E aqui você tem várias opções para você mexer. Inclusive, sobre a tipografia asiática, que não é comum a gente utilizar aqui. Mas você consegue configurar. Aqui, além de todas essas configurações de texto. Quando eu falo que PowerPoint dá para fazer uma infinidade de coisas, é uma infinidade de verdade. Aqui a gente tem como colocar a direção do texto. Se ele vai ficar para baixo, para o lado, empilhado e tudo mais. E você tem mais opções aqui embaixo. Você tem como alinhar o texto. Aqui a gente já está com ele todo alinhadinho na configuração, mas ficam outras opções. Você pode converter em uma Smart Chart, que nada mais é do que você converter esse texto em um infográfico. De uma forma super rápida, com reconhecimento e inteligência artificial aqui do PowerPoint. Assim, eu recomendo que se você estiver com pressa, você pode utilizar. Mas é legal mesmo que você crie tudo do zero, como eu ensino aqui nas aulas. Porque você vai fazer personalizado para tudo ficar do jeito que você precisa. Mas fica aí uma função mais para vocês conhecerem. Tá bem? Aqui do lado, a gente tem o quê? Tem as ferramentas que a gente usa na nossa apresentação. Entre as ferramentas aqui são elementos, linhas, retângulos, formas básicas, setas, fluxograma, tópicos de texto e tudo mais. Então, você pode escolher simplesmente uma forma, clicar e arrastar. E aqui a gente entra na forma de formato. Deixa eu voltar lá no painel inicial. Vou seguir com vocês aqui no painel inicial e depois a gente vai lá na forma de formato de novo para eu explicar para vocês. Aqui ainda no painel inicial, o que a gente consegue fazer? Selecionar o texto em um outro elemento e tem esse botão organizar. O que você consegue fazer com eles? Trazer os elementos para frente, enviar para trás. Você consegue agrupar para conseguir mover eles juntos. Tá vendo? Mover eles juntos. Você consegue alinhar também, centralizar. Você consegue também alinhar o slide para botar no centro do próprio slide. Aí você vai em centralizar. Você consegue girar. Então, você consegue inverter se precisar de uma imagem, por exemplo. E aqui tem o painel de seleção, que nada mais é para você ver tudo que está aqui no seu elemento. Você vê ele aqui do lado. E aí você pode ocultar em algum momento pelo olhinho. Assim como você pode ocultar tudo ou mostrar tudo. E você pode inverter a posição das coisas. Como, por exemplo, a caixinha aqui. Eu trouxe ela para trás, tá vendo? Digamos que eu quisesse fazer essa caixinha aqui no fundo. Aí eu quisesse montar algo assim. O azul não ficou legal. Eu tenho como modificar essa cor aqui. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai modificar. Mas, ó. Já consegui botar a caixa para trás. Porque se eu subir a caixa, ela vai ficar na frente do texto. Eu não vou ler o texto. Então, tem como você mexer na posição disso. Vou fechar aqui o painel. Basicamente, essa parte da página inicial. Mas, a gente consegue fazer muita coisa ainda. Quando você faz uma forma que você usa aqui no canto. Você abre esse novo painel aqui. Forma de formato. Nele, você consegue editar a forma. Então, você consegue editar os pontos. Você consegue, sei lá, criar uma forma nova. Vou apertar o CTRL Z. Além disso aqui, você consegue criar uma caixa de texto dentro daquela sua forma. Deixa eu voltar lá. Forma de formato. Você consegue utilizar pré-configurações que tem aqui, ó. No cantinho. E eles têm outras pré-configurações de estilo. Assim como você consegue criar algo totalmente novo e personalizado aqui. Usando o preenchimento colorido. Usando o contorno. Aqui eu posso mudar o preenchimento, por exemplo. Para um branquinho. E deixar apenas o contorno azul. Tá vendo? Você consegue colocar efeitos. Então, você consegue colocar algumas pré-definições. Para deixar ele tipo 3D. Você consegue selecionar também sombra interna, por exemplo. Externa. Então, dá para fazer coisa demais. A mesma coisa aqui, quando a gente seleciona o texto nessa painel. Você consegue modificar, tá? Você tem os estilos de word art. Então, você pode ter uns estilos de texto aqui. Umas variações que você pode modificar. Aqui são algumas delas, ó. Você consegue deixar ele curvo ou não. E cada uma dessas funções. Por mais que aqui mostrando dessa forma elas sejam estranhas. Elas te permitem fazer coisas maravilhosas. Basta você saber usar. E usar com consciência. Porque também não adianta a gente querer utilizar de qualquer forma que não vai ficar legal. E é por isso que eu gravo muita aula aqui. E é por isso que a gente tem um curso completo também. Só sobre PowerPoint. Para te ensinar como pegar todas essas informações. Como a gente pega todas essas ferramentas. E cria uma apresentação de fato. Mas, você precisa entender, né? Como é que funciona essa plataforma. E voltando aqui para essa parte. Depois da parte de texto. A gente tem novamente aqui o painel de seleção, né? Para alinhar, agrupar, girar e tudo mais. Vou deletar aqui. Só para a gente seguir. Tudo bem? Voltando agora a essa aba aqui de inserir. Que é a lateral daqui do página inicial ao lado. Você encontra. Você pode inserir um novo slide. Você pode inserir uma tabela. Você pode inserir uma imagem. E sempre que você ficar na dúvida sobre o que é. Se você posicionar o seu mouse aqui. Aparece esse texto, né? Auxiliar. Explicando o que é aquela função. Então, você consegue inserir fotografias. Formas. Formas é muito legal de trabalhar também. Porque você pode selecionar aquelas formas. Que a gente falou antes. Assim como imagens. Você pode selecionar desse dispositivo. Ou buscar online. Dentro do PowerPoint aqui. Então, é uma extensão. Busquei por maçã. Apareceu um bolo de maçã. E eu coloco aqui. Inserir. E eu consigo diminuir e aumentar. E tudo mais. Aqui em inserir ainda. Eu consigo buscar ícones. Os ícones aqui. A gente encontra. Separados em categorias. Basta você selecionar um. E inserir. E você consegue. Arrastar ele para o lado aqui. Você consegue também. Converter ele para uma forma. E quando você converte para forma. Você consegue colocar em gráfico de formato. E você consegue. Clicar aqui naquela setinha. Para você ter várias opções de preenchimento. Por exemplo. Você consegue preencher com cor. Você consegue colocar uma linha em volta. Consegue fazer muita coisa aqui. Vou apertar o CTRL Z para tirar ele daqui. Inserir. Ainda tem como você inserir. Modelos 3D. Você pode buscar aqui do dispositivo. Ou então. Você pode buscar aqui em modelos em estoque. Que é novamente uma busca online. E com modelos 3D. Eu já dei aula aqui também no canal. Me ensinando a utilizar. Vocês podem dar uma olhada depois. No conteúdo aprofundado. Mas vou mostrar aqui para vocês. O que é um modelo 3D. Eu inseri. Está vendo? Eu escolhi lá o cachorrinho. O modelo 3D demora mais para carregar. Do que um ícone e uma imagem. Porque dá para você ver ele. Literalmente 3D. Em todas as posições que você quiser. Além disso. Ele tem cenas. As cenas aqui no canto. Você consegue escolher as cenas. Como ele se mexe. Olha. Ele se jogou no chão. Você consegue fazer ele girar. Está vendo? Aqui é muito legal. Dá para você avançar. Recuar. Para saber se vai ficar por trás ou acima do texto. Você consegue abrir de novo o painel de seleção. Você consegue alinhar. Você consegue ampliar aqui. Para aumentar o tamanho do cachorrinho. Está vendo? E aí você vai. Óbvio. Usar essas ferramentas com cautela. De acordo com o seu tema. Mas a ideia aqui é mostrar o que dá para fazer. A Smart Chart. Você consegue botar pelo mesmo botão de inserir. Por gráficos. Você pode adicionar suplementos. E o que são esses suplementos? São outras ferramentas que elas se integram ao PowerPoint. Para te ajudar a criar algo incrível aqui dentro. O próprio PowerPoint. Ele já te dá muita, muita, muita função. Mas você consegue ainda dar um plus nele. E adicionar essas outras funções extras aqui. Aqui em zoom você pode dar um zoom no slide e tal. Nessas opções aqui eu preciso selecionar algo para mostrar. Link. Eu consigo colocar um link de qualquer coisa que tem aqui na minha apresentação. Ou de um documento no meu computador. Ou endereço da internet. Então eu consigo pegar qualquer um site aqui. Que a gente esteja acessando. Pegar um site por exemplo. Vim aqui na minha apresentação. Eu vou colar. E quando a pessoa clicar na apresentação. Ela vai ser redirecionada para aquele site. Tá bem? Agora sobre... Seguindo aqui. A gente consegue fazer ações também. Eu já ensinei muita coisa de ação aqui. Né? Nas nossas aulas. E basicamente a ação é como você ordenasse. O PowerPoint a fazer algo que você quer. Como por exemplo. Você pode botar um hiperlink para o próximo slide. Para o slide anterior. Então quando a pessoa clicar ali e avança o slide. Ou volta o slide. Você pode criar botão e colocar a ação para ele. Você consegue botar para executar alguma coisa aqui dentro. Você pode executar uma macro. Você pode executar a ação de um objeto. Você pode mover algumas coisas. Ao passar o mouse. Tipo você passa o mouse aí. Abre o texto. Então tem muita coisa para fazer. Eu recomendo que você assista as aulas aqui no canal. E que também procure o nosso programa completo. Se você quiser aprender no detalhe cada uma dessas coisas. Mais uma função aqui é o comentário. O comentário nada mais é do que por exemplo. Eu escrevi esse texto aqui. Eu vou escrever aqui. Modificar título. Porque esse não é o título da minha apresentação. E eu não sei qual é ainda. E eu vou modificar em algum momento depois. Então. Quando eu voltar no meu arquivo. Vou fechar aqui para vocês verem. Tem esse balãozinho aqui. Está vendo? Eu vou clicar e aí aqui vai ter. Modificar título. Aí eu vou lembrar o que eu tinha que fazer aqui. Isso é muito legal para você mesmo. E até quando você compartilha com outras pessoas o seu arquivo. E aí a gente tem como voltar. O comentário. Ou voltar para o próximo. Você pode comentar em cima. Com a minha equipe. Por exemplo. Qual o título? Aí a outra pessoa pode me responder depois por aqui. Eu posso também apagar o comentário. E aí ele vai sumir. É legal demais da gente trabalhar com essa função. Para quando a gente não termina toda a apresentação em um dia. Agora sobre as próximas funções. Tem caixa de texto de novo para fazer. Tem o cabeçalho rodapé. Que você pode incluir data. Por exemplo. Você pode retirar a data. Você pode incluir o número de slides. Para ele calcular automaticamente. Então você pode aplicar para uma única página. Ou você aplicar para todo o slide. Então alguns trabalhos exigem isso. Algumas empresas exigem também. É uma função bem legal de se usar. Mas eu confesso que na maioria dos meus projetos. Eu não costumo utilizar. Aqui é o WordArt que a gente falou do texto. A gente tem outras funções aqui também. Que dão para abrir o cabeçalho rodapé. E tudo mais. Tem como você adicionar equação. Então você não precisa sofrer copiando da internet. Pegando uma imagem. Tirando print. Você consegue colocar aqui. E aí depois você inseriu a equação. E aí você consegue selecionar. E ir modificando aqui os sinais que você vai precisar. Isso é bom demais para quem trabalha com a parte de exatas. Com a parte de finanças. Para quem faz engenharia. Então vocês com certeza vão utilizar esse painel aqui de equação. Ela tem as funções. Tem as chaves e tudo mais. Vou deletar aqui para a gente seguir. Voltar lá onde a gente estava inserindo. Aqui tem como você inserir áudio. Também. Se você quiser inserir um áudio na sua apresentação. E um vídeo. Você também insere gravação de tela se você precisar. Agora na aba de design. Design aqui você encontra mais uma vez os modelos pré-programados do PowerPoint. E esses modelos aqui você pode por exemplo. Selecionar um modelo para a gente ver. E eu vou criar aqui um novo slide. Página inicial aqui. Venho aqui. Vou criar um novo slide só para mostrar para vocês. Eu selecionei um modelo aqui. E eu posso modificar. Eu posso vir aqui alterar. Olha o marcador não ficou legal. Eu venho lá. Tiro sem cores. Venho aqui. Posso colocar o texto em negrito. E ele me permite essas modificações. Tudo bem? Mas eu vou tirar aqui. Para a gente voltar. Da onde a gente estava. Em design. E aí você pode selecionar. Você tem como selecionar aqui. Umas paletas de cores específicas. Então algumas coisas que você vai fazer. Como as fontes. Você tem como personalizar. Ou você pode escolher uma combinação que já exista aqui no Office. Você também pode trabalhar com alguns efeitos. Como por exemplo. Esses que estão aqui sobre a sombra. Você consegue ver se vai ficar sólido. Se não vai. Se vai ser plano. E tudo mais. Além dessas combinações que você tem aqui. A gente tem outras configurações na aba de design. Que eu já falei aqui também no canal. E elas são muito legais. São o tamanho do slide. Que você consegue personalizar ele. Então você consegue colocar basicamente qualquer tamanho do mundo aqui em centímetro. Ou utilizar essas pré-configurações. Você vai colocar também se é retrato. Se é paisagem. Ou seja, se vai ser em pé ou deitado. E você consegue formatar o fundo aqui. Em formatar fundo. Você consegue colocar sólido, gradiente, textura, preenchimento. E tudo mais. Você consegue modificar cada coisinha aqui dentro. Em transições. As transições. O que são? Vou duplicar aqui o slide para mostrar para vocês. Transições. Elas nada mais são do que esse movimento entre um slide e outro. Então aqui no canto você consegue visualizar. Aqui do lado você pode escolher qual é a transição. Nessa opção aqui você configura. Qual vai ser a posição do seu efeito. Você consegue configurar outras coisas. Como se vai ter som. Qual vai ser a duração. Se você vai aplicar para todos. Se vai ser quando clicar o mouse ou direto quando passar. Então tem coisa demais para você modificar aqui. Já as animações. Diferente das transições. Elas funcionam para um único elemento. Em vez de ser quando está passando de um slide para o outro. É quando você pega um elemento. Como por exemplo esse texto aqui. E aí eu selecionei a animação. E eu posso colocar do jeito que eu quiser. Vou configurar aqui de baixo para cima. Eu posso colocar a animação. Aqui outros tipos de animação. Que a gente já ensinou aqui no canal também. A gente tem no curso completo. Várias coisas falando sobre. Aqui em apresentações. Que é a aba posterior animações. Porque não vou passar no detalhe aqui. Mas animações funcionam de uma forma muito parecida com a transição. Você vai colocar a duração. Você vai ter atraso. Disparar. É a única diferença aqui. Que você tem o painel de animação. Que você vai ver qual animação começa primeiro. Qual começa depois. E você pode reordenar as animações. Aqui em apresentações de slides. Nada mais é do que você apresentar o slide. Você pode testar aqui em intervalos. Você pode fazer um registro aqui dentro. Você pode começar ela do slide atual. Ou do começo. Aqui tem como você ocultar um slide. Alguma coisa assim. Você pode colocar no monitor principal. Aqui tem algumas coisas para você fazer. Testar a sua apresentação. Já no botão do lado. A gente tem gravar. Gravar aqui. A gente tem como ter o registro para gravar. A gente tem como gravar só o conteúdo da tela. Escolher qual imagem a gente vai utilizar. Gravação de tela aqui no canto também. A gente também tem a parte de vídeo para colocar. Áudio. Tem como salvar como uma apresentação. Exportar como vídeo. E muito mais. Na aba de revisão aqui. A gente consegue ver a revisão ortográfica. Você pode botar o programa. Para fazer um reconhecimento aqui. Com uma inteligência artificial. Você pode utilizar aqui a opção de idioma. Para você colocar uma preferência de idioma. Para tornar esse reconhecimento. De uma maneira certa. Por exemplo. Português de Portugal. Muito diferente do português daqui. Então você tem que configurar isso na plataforma. Você consegue aqui traduzir. Então você consegue colocar aqui. Da detecção automática para um outro. Ou escolher também. Se não me engano é uma API do Google. Então deve ser do Google Tradutor. Que ele usa mesmo. Você consegue aqui pesquisar também. Por algum. Algum termo. Alguma coisa. Que você já tenha utilizado. Você consegue mostrar os comentários. Como a gente falou de correção. Você pode comparar também. Aqui você compara um arquivo com outro. Então o programa faz uma inteligência automática. Para configurar. Tipo. Digamos que você salvou dois arquivos. Você não lembra. Qual era o mais atual. E foi tudo na mesma hora. Você tem como comparar esses arquivos. No próximo painel. Tem a opção de exibir. E exibir aqui. Basicamente são configurações. Que você vai exibir. Dentro do PowerPoint para você. Então tem como você fazer um modo de leitura. Modo de exibição. Classificação de slide. Aqui na aba de exibir também. É o que a gente mexe no slide master. Que eu falei para vocês. Que são pré-configurações. Que a gente faz. Que vão valer para toda a sua apresentação. Aqui em exibir também. A gente tem mais uma vez. As anotações. Tem o zoom. Tem como ajustar a janela. A gente pode colocar aqui. A escala de cor. Ou em escala de cinza. A gente pode gerar uma nova janela. Aqui dentro do PowerPoint. Para trabalhar com outro projeto. Está vendo? Esse é o mesmo. Mas tem como a gente modificar isso. Em exibir. A gente consegue ver. Alternar janelas. Então se eu tiver com mais de uma apresentação. Eu consigo abrir a apresentação. Tudo bem? A gente vem aqui em suplementos. Suplementos. São onde entram aqueles adicionais. Que a gente falou aqui. Em um dado momento. Que tem como você. Colocar ferramentas extras. Aqui dentro. Elas vão ficar aqui nessas abas. Aqui para a gente. Está aparecendo como gravar. Porque eu uso um programa. Para gravar minhas aulas. E ele tem um suplemento para o PowerPoint. Por isso que está aparecendo a aba aqui de gravar. Aí. Por último. Aqui a gente tem a aba de ajuda. Em ajuda. A gente tem aqui. Literalmente. A ajuda do próprio programa. Para a gente. Aqui. Tem comentário. Tem como mostrar. Um treinamento deles. Mas eu confesso. Que eu acho um pouco complicado. Ficar usando a ajuda do PowerPoint. Então. Se você quiser aprender mais coisas aqui. Você além de pesquisar na internet. Assista as nossas aulas da hashtag. Que com certeza. Pode ser que muita dúvida sua. Eu já tenho um vídeo específico. Para aquela função. Aqui você tem como buscar também. Por alguma coisa. Que você não saiba fazer. E aí você digita aqui. O que você quer fazer. E o programa. Vê se ele reconhece a palavra. E faz para você. Mais aqui no cantinho. A gente tem o compartilhar. Que é para compartilhar novamente a apresentação. Você vai ver que várias vezes. Eu repeti uma mesma coisa. Porque no PowerPoint. Ele está em. Tem como você fazer uma coisa. De milhões de maneiras diferentes. Então pode ser que eu faça de uma forma. E você veja um canal. Que faça de outra. Ou até mesmo. Se adapte melhor de outra forma. Mas a verdade é. O PowerPoint é uma ferramenta maravilhosa. Que tem muita coisa para fazer. E essa aula aqui. Eu te ensinei como sair do zero. Como onde está cada coisinha no painel. Para você saber. O que você fazer na sua apresentação. Mas isso daqui. É só a pontinha do iceberg. Do que a gente tem de conteúdo. Seja aqui no canal do YouTube. Seja no nosso curso completo. Então procure os nossos vídeos. Assista. Porque tem vídeo aqui. Toda semana. Isso mesmo. Você não está entendendo errado. Tem vídeo de PowerPoint. De graça aqui. Toda semana. E a gente também tem um treinamento completo. Com mais de 100 aulas. Esse treinamento. Ele é um treinamento pago. Mas eu te garanto. Que você não vai se decepcionar. Porque diferente do YouTube. Lá segue um padrão de aprendizado. Desde o passo zero. Até o passo final. E lá também tem algumas dicas de ouro. Que a gente não revela aqui. Só para quem é nosso aluno. Sem contar que lá tem o suporte. Da minha equipe. De especialista da hashtag. Que vai te atender. E te dar a forma mais personalizada possível. Para cada resposta. Então. A ideia não é te convencer. A comprar o curso aqui. Na verdade. É te mostrar. O que dá para fazer com essa ferramenta. Como eu disse. Tem muita coisa. Dá uma olhada aqui nos nossos conteúdos. Eu tenho certeza. Que em breve. Você vai se tornar um impressionador. E que agora você saiu do zero. Agora você pode. Chegar para alguém. E falar. Olha. Eu sei onde está. Cada coisinha do PowerPoint. E é isso galera. Se você aprendeu algo novo. Você não conhecia essa ferramenta. Assim. Não sabia que dava para fazer. Tanta coisa com ela. Eu espero que você tenha curtido essa aula. E se você curtiu. Deixa seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Porque tem vídeo gratuito. Todo dia. E acompanha minhas aulas de PowerPoint. Aqui no canal também. Porque você vai sair desse zero. Que você saiu hoje. Você está indo para o nível básico. E eu tenho certeza. Que você vai avançando. Cada etapa. Com os vídeos. Que a gente vai postando. Aqui no canal também. Eu espero que você tenha gostado muito. E que eu te veja. Em breve. Nos meus outros vídeos. Tchau. Tchau.